Atenção internautas, para o toque de 5 segundos, agora você vai dançar com o DJ. Que agita de verdade, DJ, que agita de verdade, DJ Kroos, super sequência, com músicas eletrônicas, pra você dançar, aumente o volume, porque a festa vai começar, DJ Kroos, agora sim vai começar, quero ver todo mundo curtindo junto essa aqui ó. Que agita de verdade, DJ Kroos. É retrofande É retrofande Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Aquecimento estéril Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Aquecimento estéril B.J. Krauss Hoje a festa é VIP A festa é liberada Convida as amiguinhas Coleguinhas preparadas Hoje a festa é VIP A festa é liberada Convida as amiguinhas Coleguinhas preparadas E pra beijar a boca dela Começa na paquera Depois tu chega junto E ganha ela na ideia Mas dela te dá prazer Tu tem que dar carinho Chama de amorzinho Fazendo coraçãozinho Chama de amorzinho Fazendo coraçãozinho Chama de amorzinho Fazendo coraçãozinho Pra ela te dá prazer Você tem que dar carinho Chama de amorzinho Fazendo coraçãozinho 54 Das comigo bem Das comigo assim Eu quero você pra mim Na balada a noite inteira Das comigo bem Das comigo assim Eu quero você pra mim Na balada a noite inteira B.J. Krauss Passa o dia, passa a noite Tô apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia 54 54 Esse sim faz a festa Se tu não ficar comigo Se tu não ficar comigo Vou te levar lá pra um sítio do Bruno A Jéssica tá louca A Jéssica tá louca Desce, sobe, sobe, sobe e desce Com um dentinho na boca 54 DJ Krauss Grau.